oi oi pessoal tudo bem com vocês no vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês o fogão que eu comprei ainda da marca daco supreme é ele é assim com cinco bocas tem a chama dupla aqui né e eu gostei bastante desse fogão porque esses fogão da daco eles são um fogão bom né vou ligar a tomada eu tô usando ter aqui porque ela tomada ali ela é de 20 amperes ela mais larga eu quero mostrar pra vocês que eu comprei esse fogão eu já tinha um outro né mas eu não falei pra vocês ainda que eu mudei de região voltei para o meu estado novamente então eu tive que adquirir alguns móveis aqui que eu deixei quando eu fui para santa catarina a gente compra esse fogão na loja coimbra e entregaram aqui bem rapidinho uns que três horas depois que a gente comprou esse fogão já estava na nossa casa quero que na cidade pertinho então em compartilhar com vocês o meu novo fogão tá eu vou acender com a chama dele pra vocês verem a outra vou acender todas as chamas para vocês verem que eu gostei desse fogão bastante tá ele é automático acende aí também tem a luz né do forno que acende mostrar aqui dentro e tem a a gradezinha dupla como vocês podem ver liguei as chamas são fogão de chamas boa então cozinha rapidinho vamos desligar né vamos economizar gás então é isso que eu queria mostrar para vocês aqui o meu novo fogão fogão da daco tá aí ele tem aqui é o vidro temperado né partezinha de vidro e o forno né tem a temperatura aqui até 290 graus é eu creio que eu vou conseguir assar aquelas bolachinhas que assam em 10 minutos nesse fogão depois eu vou fazer o teste né e mostrar para vocês aí conforme o uso dele tá bom tá até a etiqueta aqui da loja né e as promoções que eles fazem até 10 vezes então é isso que eu queria mostrar aqui para vocês meu novo fogão da daco e até eu poder reformar minha cozinha quem sabe mais para frente mudar fogão né um diferente mas por enquanto a gente vai usar esse então eu gostei bastante do fogão 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 é um fogão bom cozinha rápido tem a chama muito boa dá para fazer calda geléia tudo rapidinho não demora muito que a chama dele é boa não é aquele fogão lento né que fica toda a vida ali para esquentar então é isso eu indico né fogão da daco muito boa essa marca então uma coisa que eu ia falar assim com vocês também quando for comprar o fogão eu mesmo eu escolhi bem para comprar porque esse aqui tem um vidro inteiriço né tem uns que tem uma borda em volta do vidro e essa borda no decorrer do uso ele começa a juntar gordura juntar sujeira né na greta então quando eu fui comprar eu pensei muito bem nesse ponto aí de comprar um que tem um vidro liso né que nas bordas não tenha nenhum tipo de borda assim né que atrapalha na limpeza daí eu preferi esse que tem o vidro retinho liso nas bordas que vocês devem ter percebido aí né e se você gostou do vídeo curte compartilha se inscreva no canal até o próximo vídeo tchau E aí E aí E aí